E essa capacidade de admirar as diferenças, né, enfim, acho que me transforma num cara muito tolerante e, na verdade, mais que tolerante, um admirador da diferença. E esse é o prazer que justifica a dor. Não é nada, tem coisas na vida que doem muito mais do que a ponta dos dedos. Já não quero parar As canções da minha vida Prestou? Aplausos